Ora, o Tribunal Constitucional é o guardião da Constituição, não de uma qualquer Constituição, mas da Constituição de 1976, que é, desde logo, ela própria um corolário da Revolução Democrática e Humanista que nos libertou da mais velha ditadura da Europa. Uma Constituição que só será verdadeiramente cumprida quando se alcançar plenamente o Portugal mais justo, mais fraterno e mais livre, de que fala o seu preâmbulo. Se há alguma coisa que, de mais relevante, um professor de direito do trabalho pode trazer consigo é a ideia de liberdade concreta. O Tribunal Constitucional é guardião de uma lei fundamental centrada na dignidade da pessoa humana, o primeiro e o mais imprescritível dos valores do Estado de Direito Democrático. Mas essa pessoa humana não é uma pessoa abstrata, são seres humanos, mulheres e homens concretos, inseridos numa sociedade onde há tensões e contradições, onde há muitos poderes, todos eles suscetíveis de ameaçar a liberdade dessas concretas pessoas. Como disse, perante a Assembleia da República, quanto à audição prévia à minha investidura como juiz constitucional, toda a minha carreira académica e a minha intervenção cífica constante foram sempre marcados por um fio condutor da luta pelos direitos humanos. Essa luta tem de ser, em especial, uma luta pelos direitos dos mais fracos. Essa é, sem dúvida, uma das funções principais do Estado Democrático, porque a verdadeira liberdade só se completa com a igualdade. Não há liberdade sem igualdade de oportunidades. Esta é, necessariamente, uma tarefa do Estado Democrático, como tal afirmado pelos ideários humanistas, que proclamam a necessidade de cada um de nós fazer suas, enfim, uma citação, as alegrias e as esperanças, as tristezas e as angústias dos homens deste tempo, realizando a solidariedade que devemos aos nossos semelhantes, particularmente aos que não têm voz nem vez, nesta sociedade ainda tão distante da plena realização dos imperativos constitucionais da igualdade e da justiça social.